Hoje, hoje eu me senti muito só Difícil esquecer o que a gente fez Foi lindo Hoje, hoje, uma canção trouxe você Nela eu pude relembrar lindos momentos Loucuras e prazer Hoje, hoje, quero gritar, quero dizer Hoje, hoje, o mundo inteiro vai saber Que amo você Hoje, hoje, por um minuto vai me ouvir É o bastante pra saber Se não voltar, não vou mais resistir Hoje, hoje, quero gritar, quero dizer Quero dizer Hoje, hoje, o mundo inteiro vai saber Que amo você Hoje, hoje, vou dar um basta nessa dor Vem salvar a minha vida Eu te preciso Imploro, por favor Hoje, quero te dizer Te amo Hoje, quero te dizer Te amo Te quero Te quero Te amo Te quero Te amo Hoje, 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 quero gritar, quero dizer Hoje, 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 o mundo inteiro vai saber Te amo Hoje, 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 o mundo inteiro vai saber Hoje, hoje, o mundo inteiro vai saber Hoje, hoje, o mundo inteiro vai saber Hoje, 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 o mundo inteiro vai saber Te amo, te quero, te amo Hoje quero te dizer Te amo, te quero, te amo Te quero, te amo